E o Jornal do Estado abre espaço para destacar os 70 anos da Record TV. Na Câmara Federal, a data foi marcada por uma sessão solene. Aqui em Aracaju, a Câmara de Vereadores também prestou homenagem à Record TV e à TV Atalaia. O dia começou com votações importantes na Câmara de Vereadores de Aracaju. Entre os projetos em pauta, a emenda à lei orgânica que altera o número de vereadores da capital de 24 para 26. No último dia 5, a emenda teve 17 votos favoráveis e retornou hoje para a votação, onde foi aprovada por unanimidade e agora segue para a redação final. A lei deve ser publicada ainda esta semana no Diário Oficial. A justificativa para ampliação é o crescimento da população de Aracaju. Segundo o IBGE, a capital segipana é a cidade mais populosa de Segipe, com 602.757 pessoas. Também estiveram em pauta temas como a proteção animal e a desburocratização do meio de pagamento tributário na capital. Temos um projeto meu, em redação final, que facilita a vida do cidadão aracajuano, que possa pagar os tributos municipais também através de PIX e transferência bancária. Hoje a gente sabe que demora para compensar, tem toda aquela burocracia de pegar boleto, esperar para compensar. Então esse projeto vem com esse intuito, foi aprovado por unanimidade, hoje a gente está em redação final. Então esperar que em breve o prefeito Eduardo Nogueira sancione e que isso vire uma realidade tão cedo para os cidadãos aracajuanos. Nós vamos discutir a questão dos animais de rua e principalmente como protetores e protetoras enfrentam esses desafios. Então a sociedade sergipana aracajuanos está convidado para o próximo dia 6 de outubro, às duas horas da tarde, aqui na Câmara Municipal, os desafios da causa animal na ótica de protetores e protetoras e instituições. Ainda na tribuna, diversos vereadores parabenizaram o trabalho e o papel da Record TV ao longo desses 70 anos. Hoje a Câmara de Vereadores está também prestando as devidas homenagens juntamente com a Câmara Federal que celebra os 70 anos da Record, da Record Nacional. Essa televisão que traz o entretenimento, as novelas, os programas esportivos, mas que traz o jornalismo de credibilidade. E de credibilidade, assim sendo, também a TV Atalaia, afiliada da TV Record Nacional, faz com muita propriedade, com todos os seus programas locais, levando a credibilidade e a informação e a comunicação para todos os sergipanos. A TV Atalaia, sob o comando do empresário Walter Franco, que já passou pela política, mas que exerce o seu papel de cidadão, de levar a credibilidade e a informação e um homem de família. A Rede Record sempre nos ajudou, passando a verdade para as pessoas e ajudando os pacientes com o transeiro de sergipano. Estamos também na luta pela redemocratização da comunicação, passa exatamente pela importância de termos uma rede atuante e que a gente sabe que pode contar aqui também para divulgar, para socializar as informações no tempo real. Então, parabéns a todas as pessoas que fazem a Rede Record também no estado de Sergipe. Há oito anos que estamos à frente da federação, oito anos que a TV Atalaia transmite o campeonato de sede de pano profissional da Série A1 na íntegra. Lá está o doutor Walter, Augusto, a Grace e toda a família. Nossos agradecimentos, nossos parabéns a todos que fazem a Record pelos 70 anos, pelos 48 anos desses 70 de Record, a TV Atalaia ininterrúpedos. Eu parabenizo Augusto Franco Neto, Walter Franco, Gleice Franco. Parabenizo a todos que fazem a TV Atalaia aqui em Sergipe. A TV Atalaia representa os anseios da população sergipana e a TV Record está aí, no Brasil todo, levando um jornalismo de credibilidade. Então, só tenho que parabenizar e dizer para você da Record, querido Walter Franco, que tem uma responsabilidade em conduzir o grupo Atalaia de Comunicação, a todo o argabouço da TV Atalaia, parabéns. É uma emissora que traz muitos serviços de utilidade pública, e isso é muito bom. A TV Atalaia tem tudo a ver com isso, serviços de utilidade pública para nós sergipanos. Eu faço parte dessa história, já são muitos anos, na TV Atalaia, levando a informação do direito, e aqui o nosso abraço, o nosso respeito, os nossos parabéns por essa dobradinha, TV Record e TV Atalaia. A Record TV está de parabéns, nesses 70 anos, uma história magnífica, na vida dos brasileiros. E aqui em Aracaju, através da TV Atalaia, que tem uma postura ética, principalmente relacionada ao jornalismo, que leva seriedade para as pessoas, que leva informação compromissada. A Record TV é a mais antiga emissora de TV em atividade no país. São 70 anos de uma trajetória de credibilidade. Atualmente, a rede tem 108 emissoras espalhadas pelo Brasil, e com elas atinge quase 100% do território nacional. O sistema Atalaia de Comunicação leva até os segipanos toda a informação e entretenimento da Record TV. Dentro da programação dos 70 anos da emissora, uma sessão solene foi realizada na Câmara Federal. O empresário Walter Franco, presidente do sistema Atalaia de Comunicação, foi representado na sessão por sua filha, Grace Franco, diretora executiva da empresa. A emissora mais antiga em atividade hoje no Brasil é a Record. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do momento que a gente está vivendo também, a importância de você planejar um futuro tão revolucionário que está vindo por aí. A TV nasceu preto e branco, ganhou a tecnologia digital, e agora ela passa por um processo de evolução enorme, com o advento da TV 3.0, que está às portas aí nos próximos dois anos, e pensar o futuro. Foi na Record que eu aprendi a me comunicar com as mulheres, foi na Record que eu aprendi o que era jornalismo de qualidade e jornalismo verdade. E foi na Record que eu entendi que o meu papel, não só como mulher e como comunicadora, era de levar a força da mulher como empreendedora. E aí E aí E aí Obrigado.